Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje, uma notícia rápida, de hoje, de última hora, inclusive, teremos público na final da Copa América, amanhã, no sábado, entre Brasil e Argentina. Obviamente que com capacidade reduzida, mas a Comebol entrou em um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro e eles conseguiram essa liberação para termos convidados no Maracanã. E aí, se você quer saber quantas pessoas serão e tudo mais, você vai ter que ficar no vídeo aí. E antes também, se inscrever no canal, dá essa moral aí pra gente, ativa o sininho pra receber notificação que a gente tá trazendo vídeos diários. Isso ajuda muito a gente aqui a continuar melhorando e trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Agora sim, vamos embora pra notícia. A Prefeitura do Rio de Janeiro cedeu a Comebol e o Maracanã terá público de convidados na final da Copa América. A presença desses torcedores será limitada a 10% da capacidade do estádio. O jogo entre Brasil e Argentina será realizado amanhã, no sábado, às 21h, horário de Brasília. A Prefeitura do Rio informou que a liberação acontece em caráter excepcional. A presença dos torcedores ficará limitada a 10% da capacidade de cada setor do estádio, que tem capacidade para 78 mil pessoas. Ou seja, cerca de 7.800 convidados poderão ver a partida. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, afirmou a um dos principais veículos esportivos do país vizinho que o Maracanã receberá 2.200 torcedores argentinos na final da Copa América. Segundo a publicação, Scioli declarou que as entradas não serão vendidas, mas serão distribuídas gratuitamente entre argentinos que tenham residência no Brasil. Abre aspas para ele. Há muitas consultas de argentinos que querem vir ao Brasil. É só para residentes. Há 18 mil argentinos residentes no Rio de Janeiro, mas é para residentes argentinos no Brasil. São 2.200 lugares que não são ingressos, mas sim credenciais que vão ser entregues no próprio Maracanã, disse Scioli. O público sentado deverá respeitar um espaçamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa ou família. A organizadora do evento, a Comebol, ficará responsável pelo teste em todos que entrarem no estádio dentro das 48 horas anteriores ao jogo. Quem testar positivo não pode entrar, logicamente. O prefeito Eduardo Paes tentou separar esta liberação em relação à final da Copa Libertadores, em janeiro, quando o Rio de Janeiro mutou a Comebol por conta de aglomeração no Maracanã. Paes negou que recebeu pressão da entidade para abrir os portões do estádio desta vez. Abre aspas. A gente teve a final da Copa Libertadores. Liberamos para que tivesse 5 mil convidados. Estes concentraram todos em um só setor do Maracanã, O que foi um problema. A prefeitura mutou. A mudança é essa. 10% de cada setor do estádio, com um espaçamento grande entre as pessoas. São todos convidados da Comebol e serão testados, disse o prefeito. E ele continua. Para ser honesto, não recebi pressão nenhuma. Não conheço ninguém da Comebol nem da CBF. Soube pela imprensa da solicitação. A Secretaria da Saúde tomou a decisão com toda liberdade. Não houve qualquer tipo de pressão. As regras são bastante aceitáveis. A gente não vê problema. Completou ele. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, revelou que a Comebol queria, em uma primeira solicitação, liberar metade do estádio, o que não foi aceito pela prefeitura. Abre aspas para ele. O pedido inicial da Copa América para a prefeitura era realizar com 50% do público. E a gente não acha adequado. Liberamos 10% de cada setor do estádio para evitar aglomeração. Todas as pessoas terão um ambiente controlado por testagem e separada por 2 metros para não ter aglomeração, explicou o secretário, Daniel Sorans. Então, já teremos uma outra atmosfera no Maracanã para essa grande final. Cerca de 7.800 pessoas. A gente está fazendo a conta básica em cima da capacidade total do estádio e os 10% liberados. Mas aí a gente não tem o número exato de quantas pessoas vão estar lá. Pode ser menos, pode ser mais. Depende do teste, de quem passar, de quem conseguir. Enfim, eu não sei como é que vai acontecer. Cerca de 2.200 desses ingressos serão para argentinos. O restante para convidados da Comebol e brasileiros. A tendência é, obviamente, que a maioria das pessoas que estejam no Maracanã sejam brasileiros. E muda um pouco da atmosfera em comparação a todo o evento. Mesmo que seja o mínimo possível de torcedores, 7.000 no estádio de cabe 78, mas já muda bastante todo o clima. A gente pôde ver no modelo que deu errado, que foi na final da Libertadores deste ano, onde todo mundo se aglomerou em um setor só. E não é isso que vai acontecer. As pessoas estarão espalhadas por todos os setores, com um belo distanciamento social entre elas, entre as famílias e entre as pessoas. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Pode deixar aí nos comentários. E qual é a sua expectativa para o jogo? E quem você acha que será o campeão da Copa América amanhã? E para quem você está torcendo? Deixa aí. Beleza? Tamo junto. Essas informações foram publicadas pelo ge.com.globo, o site esportivo da Globo. Então, se vocês quiserem ver mais informações, basta você ir lá também e acessar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho